Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou-o para cima e disse Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Palavra da salvação Palavra que Deus hoje nos dirige nesse 31º domingo do tempo comum Jesus, uma cena muito interessante Mais um episódio dos encontros de Jesus O ministério de Jesus era feito de encontros Encontros com pessoas reais Encontros com pessoas com histórias de vida tão diferentes Assim como um dia Jesus entrou na sua vida Na minha Assim como nós um dia tivemos um encontro com Jesus Também foi assim E é assim que funciona A pessoa que não se encontra com Jesus Ela pode conhecer a Bíblia Do Gênesis ao Apocalipse Ela pode estudar teologia Ela pode ter muitos conhecimentos Mas ela não tem a experiência da fé Que só o encontro com a pessoa de Jesus Cristo Nos proporciona Jesus é uma pessoa E o Evangelho de hoje narra esse encontro com o Zaqueu Alguém aqui já ouviu falar de Zaqueu? Sim ou não? Quem que era o Zaqueu afinal? Um dos doze apóstolos? Sim ou não? Ah, vocês estão espertos, hein? Zaqueu Mas não tinha o chefe Não tinha um dos cobradores de impostos lá que era apóstolo? Era outro, né? Quem que era o outro? O Levi São Mateus, né? Levi que mudou para Mateus depois Mas veja Ele era muito rico Lucas faz questão de colocar esse detalhe, né? Ele era o chefe dos cobradores de impostos e era muito rico Com certeza Com certeza esta riqueza Não era 100% honesta, vamos dizer assim Mas mesmo as pessoas, né? Desonestas Que trapaceiam Não estão totalmente alheias A Cristo E até mesmo elas podem Podem Ter a oportunidade deste encontro E se converterem a Jesus Zaqueu 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 procurava ver Quem era Jesus Mas não conseguia Por causa da multidão Pois era muito baixo No início Uma curiosidade Zaqueu procurava ver Quem era Jesus Assim como outras Herodes Há uma passagem que diz Que Herodes também procurava ver Quem era Jesus Procurava ver Jesus Mas Tinha um detalhe O Zaqueu Era meio Naniquinho, né? Era meio baixinho Igual o padre Assim E ele era baixinho E aí ele Né? A multidão toda Ele baixinho Mas Quem disse que ele conseguia ver Alguma coisa E pelejava daqui Pelejava dali E não adiantava de nada E aí O que que ele fez? Correu à frente Ele Teve um insight Teve uma ideia Correu à frente E subiu numa figueira Para ver Jesus Que devia passar por ali Ele usou inteligência Estratégia Faz parte Pera lá A multidão não deixa Mas Eles estão caminhando Naquela direção Então eu vou Na frente E eu vou encontrar Um lugar alto E aí Quando ele vier Eu vou ver Quem é esse tal Jesus Eu vou ver Quem é esse homem Isaqueu Naquela situação Ele ser baixo E aí Ele não conseguia Ter a visão De quem ele queria ver Mas aqui é que está Ligeirinho Ligeirinho Todos os defeitos Todos os defeitos Então Tem gente Tem gente que é assim Tem gente que é assim Por exemplo No caso dele A ser baixo Tem gente que fica só Ai como eu sou baixinho Ai que lamura Ai por isso que eu não vou Para frente Fica ali cavucando ferida Fica ali só Justificando seus fracassos Ah mas é porque eu sou assim Só fica focado No problema No defeito Não Você precisa Ter o outro olhar Isaqueu Teve um outro olhar Eu não tenho isso Mas eu tenho Outras qualidades Então eu não vou ficar Chorando o leite derramado Eu não vou ficar Me lamureando Porque eu sou assim Eu não vou ficar Com depressão Eu não vou ficar Com isso Com aquilo Reclamando da vida Maldando os outros Invejando Porque a pessoa É o que eu não sou Tenho o que eu não tenho Não Eu vou investir Naquilo que é a minha qualidade Eu vou Buscar Ser melhor Naquilo que é o meu potencial E quando você Descobre o seu potencial Ninguém te segura Vai em frente Corra como o Isaqueu Suba na árvore como o Isaqueu É claro que isso aqui é tudo Na dimensão simbólica Qual é essa corrida Qual é essa corrida que hoje Deus está te desafiando A fazer Levanta Sai do lugar Sai da mesmice Balança a poeira E corre Qual é essa árvore hoje Que você precisa subir Para ter uma visão Mais além Mais estratégica Com mais foco Na sua vida Se lance Nisso Não adianta A gente ficar só Reclamando Encontrando Culpados Para tudo E para todas As situações Para os nossos Fracassos O espírito De derrotismo Não Veja Qual é A oportunidade Qual é A possibilidade Eu não posso Por aqui Mas eu posso Por aqui Então vamos Em frente E Deus Há de me abençoar Assim fez O Isaqueu Quando Jesus Chegou ao lugar Olhou Para cima E disse Isaqueu Desce De pressa Eu fico Eu só queria Ser um mosquitinho Agora Para 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 olhar A cara De Isaqueu Nesse momento Jamais Ele imaginaria Para ele Jesus ia passar O povo ia passar E ele ia ter Matado a curiosidade Ia descedar Jesus parou Olhou Olhou Para cima Chamou Ele pelo nome Saqueu Desce De pressa Rapaz Você Eu já tinha Era caído Dessa árvore Desce De pressa Hoje Eu devo Ficar Na tua Casa Por essa Ele não esperava Antes Que ele Procurasse Jesus 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 Já procurava Por ele Antes Que ele Quisesse Conhecer Jesus Jesus Já o Conhecia Pelo nome Assim É Jesus Com você Assim É Jesus Na sua Vida Você acha Que você Está aqui Hoje Porque Você Decidiu Vim Você Escolheu Vim Antes Que você Decidisse Que você Escolhesse Que você Tivesse O desejo Jesus Já tinha Tocado O seu Coração E já Tinha Te atraído Para estar Aqui Esse Mesmo Jesus Gente É o Mesmo É o Mesmo Que está Aqui na Palavra Que vai Estar Na Eucaristia Daqui Alguns Minutos É o Mesmo E Talvez Hoje Ele está Dizendo Olhando Para você Te Chamando Pelo Nome Ei Qual é Teu Nome Paulo Joaquim Maria Fernando Rafaela Ele te chama Pelo Nome Desce 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 Daí Aí não é Teu lugar Não Hoje eu Vou Ficar Na Tua Casa Hoje eu Vou Ficar Na Tua Casa E Quando Você Receber Eucaristia Essa Palavra Vai Se Cumprir Na Tua Vida Porque A Tua Alma É Tua Primeira Casa Mas Mais Do Que Isso Também Você Levar Jesus Para Casa Quando Você Comunga Você Leva Jesus Com Você Ou Você Não Crê Que Jesus Está Na Eucaristia Hoje Devo Ficar Na Tua Casa Zaqueu Desceu Essa Recebeu Jesus Com Alegria Veja Não Foi Ali Desespero Não Foi Ai Mas Eu Sou Uma Pessoa Tão Errada Eu Não Sou Dio Não Simplesmente Ele Transbordou De Alegria Ele Me Conhece Ele Me Chamou Pelo Nome E O Povo Começou A Murmurar Nossa Ele Vai Se Hospedar Na Casa De Um Pecador Olha A Língua Do Povo E Eita Não Mudou Nada Há Dois Mil Anos A Língua Do Povo É A Mesma Zaqueu Ficou De Pé E Disse Ao Senhor Senhor Eu Dou A Metade Dos Meus Bens Aos Pobres Gente Isso Aqui Não É Brincadeira Não O Homem Era Rico Ele Fez Um Juramento Diante De Jesus Não Foi Empolgação Foi Conversão Eu Dou A Metade Dos Meus Bens Aos Pobres E Com Certeza Essa Metade Que Ele Ia Dar Não Ia Faltar Para Ele E Se Defraudei Alguém Vou Devolver Quatro Vezes Mais Ou Se Pratiquei Alguma Injustiça Alguma Desonestidade Vou Devolver Quatro Vezes Mais E Aí A Palavra De Jesus Hoje A Salvação Entrou Nesta Casa Num Primeiro Momento Jesus Entrou Na Casa A Pessoa De Jesus Entrou Na Casa Mas A Palavra De Jesus A Presença De Jesus O Anúncio De Jesus Gerou Que Conversão E Qual Que Foi O Fruto Da Conversão Esse Gesto Concreto Da Partilha De Ser Uma Pessoa Menos Apegada Menos Gananciosa Isso Revelou Que Foi Uma Verdadeira Conversão E Jesus Hoje A Salva A Partir De Agora Diz Que Você Está Me Falando Porque Isso É Conversão A Salvação Entrou Na Tua Casa Além De Jesus Entrou Também A Salvação Tem 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 Muita Casa Que Jesus Entra Mas Não Entra Salvação Junto Porque A Família Não Converte E Às Vezes Na Nossa Vida Entra Jesus Mas Não Entra Salvação Porque A Gente Não Se Converte A Gente Recebe Jesus Mas A Palavra Entra Por Ouvido Sai Pelo Outra A Graça A Gente Não Faz Transformar As Nossas Atitudes A Gente Continua Ganancioso Soberbo Mesquim Egoísta Ambicioso E Não Muda Nada E Aí A Salvação Não Entra Que A Salvação É Fruto Da Conversão Porque Também Este Homem É Filho De Abraão Com Efeito O Filho Do Homem Veio Procurar E Salvar O Que Estava Perdido Jesus Tu És Maravilhoso A Salvação Entrou Na Casa De Ezaquiel Sua Família Tudo Isso Repercutiu Na Sua Vida No Seu Jeito De Se Relacionar Com Diaz Por Isso Senhor Nós Pedimos Também Esta Graça Entra Na Nossa Casa Entra Na Nossa Vida Mas Também Que Entre A Salvação Ajuda Nos A Crescer A Cada Dia Nesta Conversão Ajuda Nos A Crescer A Cada Dia Na Vivência Da Tua Palavra Dai Nos A Graça Também De Em Cada Missa Em Cada Eucaristia Nos Nossos Momentos De Oração Renovarmos Este Encontro Este Encontro Com A Tua Misericórdia Este Encontro Com O Teu Amor Glória Ao Pai E Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Amém